Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Hoje eu vou falar sobre um jogo que não se pode deixar a bananeira cair. Eu estou falando do Macacos no Imorbo. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Macacos no Imorbo é um jogo lançado no mercado nacional em junho de 2018 pela Curió Jogos, cujos designers são a Isabel Butcher e a Graziella Gris. O objetivo do jogo é coletar 6 bananas antes que os seus adversários sem deixar a bananeira cair. É um jogo para 1 a 5 jogadores, com o tempo de jogo aproximado de 20 minutos. A idade recomendada na caixa é 5 anos. Eu já joguei com a Nina há 4 anos. Dá para jogar, só é um pouco mais difícil. A coordenação motora ali é um pouco mais complicada, mas dá para jogar assim. E as mecânicas são colocação de peças. Você vai colocar as peças montando a bananeira. E colecionar componentes. Você vai colocar o seu macaquinho para poder retirar a bananeira da bananeira. E colecionar essas bananas para poder vencer a partida. Vamos então rolar os dados e ver como é que se joga o Macacos no Moro. Bom pessoal, vamos então rolar os dados aqui para o Macacos no Moro. Esse é um jogo para 1 a 5 jogadores. Eu vou fazer a simulação aqui com 3. O Ghost, o Dust e a Ray. E o objetivo do jogo é conseguir 6 bananas antes dos adversários. Então nós temos aqui os tokens de bananas. Tem porquê de pegar 6 dessas peixinhas primeiro e vencer a partida. Isso no modo competitivo. Esse jogo tem 2 modos. Um modo competitivo e um modo cooperativo. E ele vem com 5 tokens de macaquinhos. Eles são nesse formato e eles tem essa abertura aqui na lateral. Para que você possa pendurar o seu macaco na bananeira. Tem, como eu falei, 5 cores. Azul, rosa, roxo, verde e vermelho. Eu vou dar aqui o vendedor, o dusting, o rosa para a Ray, o azul para o Ghost. E além desses componentes, ele vem com cartas. Dois tipos de cartas. Cartas de tronco de bananeira e cartas de copa. As cartas de tronco, elas dobram. Elas tem um vinco no meio. Para que? Para que a gente possa fazer a bananeira. Você vai pegar duas dessas aqui. Dobrar. E colocá-las aqui no centro da mesa. E as cartas de copa serão embaralhadas. E puxar uma delas para colocar ali em cima. Por que ela tem que ser embaralhada ali? Escolhida nessa sorteada. Porque aqui, ela vem com esses círculos para colocar as bananeiras. Tem cartas de copa com três círculos. Ou seja, você vai colocar três bananeiras. Três bananas. Quatro círculos como essa. E tem até com cinco círculos. Então, o setup inicial do jogo. Você vai colocar as duas cartas de tronco. Colocar a carta de copa. E uma banana em cada um dos círculos. Então, uma retificação aqui. Eu disse seis bananas. Mas são oito bananas. Então, o jogador conseguir oito bananas. Primeiro, vence a partida. Então, vou começar com o Ghost. Quando você vai fazer a sua jogada, existem duas opções. A primeira opção. Pegar uma banana. A segunda opção. Montar um novo nível de árvore. Em qualquer uma delas, você vai, se bem sucedido, coletar uma banana. Como recompensa. Então, vamos começar aqui com o Ghost. O que o Ghost tem que fazer? Pegar uma carinha dele e colocar próximo da banana que ele quer pegar. Então, ele vai pegar, utilizando esse espaço e colocar aqui, por exemplo. Colocou, não caiu. Ok. E aí, ele vai coletar a banana. Então, vocês viram um jogo de destreza, né? Então, ele pegou uma banana aqui. Está aí. No caso, agora, na vez do Dustin, ele resolve fazer um novo nível da bananeira. Então, ele vai pegar uma carta de tronco. E agora, uma só. Colocar sobre essa carta do jeito que ele achar melhor. E vai puxar mais uma carta de copa. Essa daqui, também tem quatro círculos, né? Os círculos brancos aqui, desbranquiçados. Colocar aqui no topo, sem deixar cair. E aí, ele vai colocar as bananas, sem deixar cair. Ok. Ele foi bem sucedido. Ele ganha uma banana. E assim, no jogo, segue sucessivamente até alguém conseguir oito bananas. No caso, agora, a Ray. A Ray, ela vai colocar o macaco dela. Ela pode tanto colocar o macaco na parte de baixo, quanto na parte de cima. Ela acha mais seguro a parte de baixo. Vai colocar aqui, próximo a essa banana. Opa! Deixou cair. O que acontece, quando deixa cair, ela não perde nenhuma banana. Se ela mesmo derruba, porque ela tá na jogada dela. O jogo retorna de onde estava. A carta de copa vem pra baixo da pilha, é embaralhada, né? Só tem uma nova embaralhar. A carta de tronco volta pra cá. Os tokens de banana saem. E o jogo continua. Na vez agora do Ghost. O Ghost vai, na vez dele, agora, ou pegar uma banana dessas. Ou fazer mais uma parte da árvore. Como é que ele vai pegar, por exemplo, essa banana? Ele tira. Vou colocar a parte daqui. Tem que colocar a próxima banana. Colocou? Pega a banana. E pronto. Ganhou. Ele já tem duas. Tem como perder bananas? Sim. Mas só se você, deliberadamente, prejudicar um outro jogador na vez dele. Então, agora é a vez do Dustin. Vai lá o Ghost e tenta derrubar a árvore pra prejudicar ele. Então, ele tem que dar uma banana para o Dustin. E se não for a vez de ninguém, por acaso, ainda vai ser a vez do Dustin. E o Ghost pega e derruba sem querer, aí ele perde uma banana pro jogo, né? Pra pilha. Então, é como você pode perder a banana. Nas demais rodadas, se você deixar cair e tal, simplesmente tira-se aquilo que caiu e volta de onde estiver. O Dustin, por exemplo, agora ele pode falar, olha, acho que é mais fácil eu colocar aqui a bananeira e pegar a banana. Vou colocar o meu macaco pra pegar a banana. Pronto. Agora, na vez da Ray, ela já tá, inclusive, aqui próximo da bananeira, ela já vai e já pega o dela aqui. Agora, não tem mais banana. O Ghost não tem. Outra alternativa a não ser montar um novo nível. Então, ele vai colocar aqui a copa, o tronco, colocar a copa. Olha, essa copa aqui é diferente. Ela só tem três círculos. Então, tem menos bananas aqui. Opa! Derrubou. Ele não perde o que ele tem. Só pra saber se o próximo jogador. E agora seria o Dustin. E ele vai... Fazer também um nível, aí ele coloca o nível, porque agora não tem mais como pegar a banana daqui. E assim por diante. Até alguém conseguir oito bananas. Quem conseguir oito bananas primeiro, vence a partida. Esse é o jogo competitivo. Como é que se joga cooperativamente? Usa-se apenas dois macacos, independentemente da quantidade de jogadores. E o jogo é igual. Só que as bananas vão pro mesmo pool. Quem conseguir... Quando o pessoal conseguir as bananas, vai todo mundo pro mesmo grupo. Que vale pra todo time. Cada um joga na sua vez. Ou colocando um macaco pra pegar a banana. E como eu falei, são só dois macacos. Então você vai usar um desses dois pra poder coletar. Ou você vai montar um novo nível. A hora que houver um erro, qualquer que seja, né? Se derrubar qualquer coisa. O jogo imediatamente para. E conta-se os pontos. Aqui, né? De um a cinco bananas. Não tem banana pra todo mundo. Porque são cinco macacos. No total, só vai ter dois. Dois foram buscar o almoço. Mas tem cinco pra alimentar. Então de um a cinco, você... Só tem banana pro café da manhã. De seis a dez. O café da manhã e o almoço. De onze a quatorze. O café da manhã e o almoço e o jantar. E de quinze a vinte. Cadáver do dia tá completo. Com um lanchinho, inclusive. Então é assim que funciona o modo cooperativo. E esse daqui é um macaco. Me mordam. Vamos ver então o que que deu no dado. E o que que deu no dado aqui do macaco ruim mordo. A rejogabilidade dele é baixa. Mas ele tem duas opções interessantes. Você pode jogar aí de maneira competitiva. E de maneira cooperativa. O que melhora um pouquinho essa rejogabilidade. É um jogo recomendado para crianças e para toda a família. Se o pai, mamãe, os tios quiserem se juntar pra jogar também. Também vão se divertir nesse joguinho de destreza. É um jogo que foi lançado aqui no Brasil. Pela Curió Jogos. Com preço aproximado de setenta e cinco reais. E a minha nota no BGN Logopedia é sete. É um jogo bastante acessível. Que é agradável a toda a família. Os adultos podem se juntar pra jogar também. Também vão se divertir. Porém é um jogo que tem realmente uma baixa. De jogabilidade. Mas a minha conclusão é que é um jogo que vai testar. A destreza e a coordenação motora. De toda a família. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo pra ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar os novos vídeos que saem todos os domingos. Às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro.